Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Bentsch Made 551 Gryptilian H2O. Filosofia de uso. Esta é uma utilitária, mas é uma utilitária que foi construída com um fim mais específico. Foi construída para ser utilizado em ambientes aquáticos ou marinhos, ou seja, a sua lâmina é resistente à água salgada. Coisa que a maioria dos aços inoxidáveis, ou que se classificam de inoxidáveis, não são verdadeiramente resistentes à água salgada, ou inclusive a água doce. Uma exposição prolongada faz com que comecem a aparecer mais manchas de ferrugem e que a lâmina acabe mesmo por oxidar completamente se a exposição for demasiado prolongada. Esta lâmina, este aço em particular, o X15TN, é 100% resistente à água salgada, pelo menos é isso que a marca anuncia. Do lado da Spyderco, temos o aço H1, que também é considerado 100% resistente à corrosão provocada pela água, e pela água salgada em particular. Dimensões e peso. Esta faca tem 22,5 cm de comprimento total, mede 11,7 cm fechada, A lâmina mede 8,7 cm, tem uma espessura de 2,9 mm, e pesa 108 gramas. É mais pesada que a nossa recordista de peso, a Spyderco Manix 2. E, ao contrário da Manix 2, também, não tem o Spidey Hole, que é uma imagem de marca da Spyderco, é patenteado pela própria Spyderco. Existem versões da Griptilian com uma espécie, com um orifício semelhante ao Spidey Hole da Spyderco, para a abertura da lâmina. No caso desta Benchmade, desta Griptilian, e da grande maioria das Benchmade, elas não têm o orifício, têm, assim, este pino, que permite, com o polegar, abrir a lâmina. A grande vantagem deste dispositivo é que permite fazer uma navalha com perfil mais fino. Se repararem, a Spyderco é muito mais larga, aqui, que a Benchmade. Inclusive, uma Benchmade, uma Spyderco, mais pequena, continua a ser mais larga que a Benchmade, e isto deve-se ao Spidey Hole, e à necessidade de ele estar exposto fora do punho, para que o polegar consiga introduzir-se e abrir. Uma desvantagem que este sistema tem, é que a torna muito difícil de operar com o dedo médio, tal como se consegue abrir as Spyderco. Com algum esforço consegue-se, mas não é 100% seguro, muitas vezes falha. Com o polegar, abre perfeitamente e de forma extraordinariamente rápida. Além disso, isto não me parece ser um método muito seguro. Ok, aço e lâmina. Já dissemos que esta lâmina é feita no aço X15TM, é um aço 100% resistente à água salgada, pelo menos é isso que é anunciado, eu não tenho experiência suficiente com este aço, nem com esta navalha, para poder dar feedback sobre isso. Este aço retém o fio durante muito tempo, e tem um grau de dureza bastante alto, na escala de Rockwell, ou seja, entre 58 e 60 HR-C's. Foi, de todas as navalhas da minha coleção, aquela que chegou mais afiada de fábrica, que cortava pelo sem o mais pequeno esforço, quase como uma lâmina de barbear, e é ainda hoje, aquela com que consigo melhores resultados, depois dá a afiar. Como podem comprovar, pelo teste do papel, está muito, muito afiada. A nível de corte de pelo. Corta também sem esforço absolutamente nenhum. Sem aplicar pressão nenhuma. Em relação ao aço, atribulho uma classificação de 3 numa escala de 1 a 5, não porque esteja todo insatisfeito com este aço, pelo contrário, como já vos disse, consigo uma precisão de corte, acima da grande maioria das outras navalhas da minha coleção. É principalmente como um sinal de desconfiança, devido ao facto de mais nenhuma marca que eu conheça, utilizarem este aço, no fabrico de facas ou navalhas. Justifica-se pelo facto de a própria Benchmade, ter começado a fabricar navalhas para uso em ambiente de água salgada, usando o aço H1, o mesmo que a Spyderco ainda hoje usa, ter mudado para este aço, para o X15-TN, durante um curto período de tempo, e hoje em dia já não o usar, tendo o substituído pelo N680. Hoje em dia, se comprarem este canivete exato, já não conseguem comprá-lo, o novo, da Benchmade, com o aço X15, como já disse, que foi substituído pelo N680. Portanto, isto provavelmente pode não querer dizer nada, mas poderá também ser um sinal, de que não será o aço mais adequado. A lâmina tem 4, numa escala de 1 a 5, é uma lâmina muito bem desenhada, é bonita, é muito funcional, e faz aquilo que se pretende, que é cortar de forma brilhante. Só não levo a 5, por causa do aço, é que é fabricado, e que ainda não é muito provado. Estas cerrações aqui em cima, isto entra um bocado pelo capítulo da ergonomia, mas também, sendo funcionais, não estão ao mesmo nível da Spyderco, e o thumb stud, ou este pino, para abrir a navalha, é funcional, mas eu pessoalmente gosto mais da forma que a Spyderco tem, de abrir, ou seja, do Spyderco. Sociedade de abertura, e mecanismo de tranca. Sociedade de abertura, como já devem ter reparado, é muito rápida, esta navalha, de forma muito suave, o funcionamento do Axis Lock, e esta velocidade deve-se ao Axis Lock, é fantástica. O Axis Lock é dos meus mecanismos de abertura de tranca favoritos, apenas empatado com o Lockback da Spyderco. O Axis Lock é perfeitamente ambidestro, é seguro, ao fechar, os nossos dedos estão perfeitamente afastados do caminho da lâmina, e é bastante seguro, é também um mecanismo bastante forte. A lâmina não cede, nem na horizontal, nem na vertical, no chassi. O que cede, e vamos entrar nisto também no capítulo seguinte, é o que o punho de plástico cede no interior das longarinas de aço, ou seja, não está perfeitamente ajustado, o plástico não está perfeitamente ajustado às longarinas de aço. O Axis Lock, como não podia deixar de ser, recebe pontuação máxima, recebe 5, numa escala de 1 a 5, e a operação com uma única mão, recebe também pontuação máxima, devido à velocidade, facilidade e rapidez. Punho, material de construção e clip. O punho é construído em Noriel GTX, que traduzido para português, se pode traduzir por plástico de aspecto barato e real. Para uma navalha desta gama de preços, este plástico parece ser de qualidade bastante inferior, por exemplo, ao FRN de uma Spyderco. Este plástico é muito mais agradável ao toque, e parece ser de melhor qualidade. Com isto, não quero dizer que este plástico seja de má qualidade, aliás, não tenho a mais pequena razão de queixa, no que diz respeito à qualidade, em relação a este plástico, e a este material, a este Noriel GTX. No entanto, parece, é só mesmo uma questão de aparência, ao toque, é desagradável, parece de baixa qualidade. Esta Spyderco tem, como já disse há pouco, longarinas no interior da empunhadura, mas estas longarinas, só vão até cerca de metade do punho. A partir daí, é só mesmo o plástico ou o Noriel. Isto também, provavelmente, é esta a razão, de o plástico, ceder ligeiramente, não estar perfeitamente ajustado, às longarinas de aço. e se sentir aqui, esta oscilação. O clip, é ajustável, em duas posições, portanto, para destros, e para canhotos, sempre com a ponta para cima, não se pode colocar, neste lado. Tem um lanyard hole, de dimensões pequenas, é impossível, ou bastante difícil, passar uma dupla fiada, de paracorte, por aqui, uma fiada passa perfeitamente, dupla fiada, é muito difícil, se não mesmo impossível. A lâmina, está perfeitamente centrada, no punho, que é uma coisa muito positiva, para quem se importa com isso, eu pessoalmente, não me importo, portanto, não faz qualquer diferença, se tivesse, ligeiramente desajustado, se bem que, esta, esta, esta navalha, já é, já é, já está numa gama de preços, onde estes, estes tipos de, de erros ou de falhas, não se, não se conseguem tolerar. Erros e falhas, que não se conseguem, também, tolerar, são, por exemplo, todos os outros metais, para além da lâmina, a lâmina é feita em aço, portanto, resistente à água salgada, e resistente à corrosão, todos os outros, componentes metálicos, portanto, os parafusos, o axis lock, o eixo, o clip, e, e as langarinas metálicas, são feitas de, 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 aço inoxidável, mas, não, é, ao mesmo nível, da, da lâmina, portanto, não é um aço, que vá resistir à corrosão, de forma tão boa, quanto a lâmina, portanto, isto poderá causar problemas, numa utilização intensiva, em ambientes de água salgada, por exemplo, a Spyderco, faz, os modelos da gama salt, no aço H1, que é um aço resistente à água salgada, portanto, e, faz, não só, fabrica não só a lâmina, neste, neste aço, mas também, todos o pivô, os pinos, os parafusos, o próprio mecanismo de tranca, todos estes componentes, são fabricados no mesmo material da lâmina, para que tenham o mesmo nível de resistência à corrosão, o clip é em titânio, que também não terá problemas com corrosão, portanto, a Spyderco, pensou em todos os pormenores, a Benchmade, funcionou, de forma, menos boa, pensou apenas, na componente da lâmina, e abstraiu-se completamente, de todos os outros componentes metálicos, que, dos quais, que constituem o resto da navalha. O punho, material de construção e clipes, levam, uma classificação de 2, numa escala de 1 a 5, porque, a Benchmade, anuncia, ao colocar a label H2O, anuncia que, que se trata de uma navalha, por utilização, em ambiente marítimo, em ambiente de água salgada, e de alta corrosão, e, no entanto, pensa na lâmina, mas abstrai-se todos os outros componentes metálicos, da navalha, o que, na minha opinião, é gravíssimo, e justifica, uma nota tão baixa. Se tivéssemos a avaliar, um canivete, exatamente igual, mas que, mas sem, o H2O, no seu nome, receberia, claramente, uma classificação, bastante superior, eu daria, um 4, numa escala, de 1 a 5, porque, o punho, apesar dos seus defeitos, é ergonómico, e é funcional, e, está relativamente, bem construído, apesar de não estar, ao nível de uma Spyderca, por exemplo. Ergonomia, sim, numa escala, de 1 a 5, esta é fácil, é bastante ergonómica, não está ao nível, de uma Spyderca, o Manix 2, mas, também, não posso dizer, que seja, claramente inferior, portanto, em algumas coisas, como por exemplo, no mecanismo de tranca, apesar de ser relativamente parecido, este não é um mecanismo, de Axis Lock, como o da Band's Made, na minha opinião, eles são, bastante parecidos, mas, o da Band's Made, é mais fácil, de atuar, é mais fácil, de utilizar, permite-me uma abertura, mais rápida, e é ligeiramente, mais evoluído, talvez, mais, tecnologicamente evoluído, mais moderno. Durabilidade, 3, numa escala de 1 a 5, o mesmo princípio, lâmina, à prova de corrosão, lâmina resistente, à água salgada, restantes componentes, metálicos, não tanto, e, portanto, é uma questão, a Band's Made, anuncia esta navalha, como uma navalha resistente à água salgada, e só metade dela, é que é resistente à água salgada, daí, a pontuação baixa, se estivéssemos, a avaliar um modelo, que não fosse anunciado, como H2O, seria, claramente, mais alto, provavelmente, provavelmente, não, de certeza, que ganharia, um 4. Valor, 2, numa escala, de 1 a 5, a nível de valor, ou seja, de relação, qualidade, preço, é claramente baixa, neste canivete, isto deve-se, a vários fatores, um deles, é o preço, ponto final, o preço é alto, é bastante mais cara, que uma equivalente, da Spyderco, e uma equivalente, da Spyderco, eu teria que colocar aqui, uma Tenacious, poderia colocar aqui também, apesar de ser mais pequena, uma Salt, e já iremos analisar isto, mais promenorizadamente, à frente, na concorrência, e esta Benchmade, é mais cara, que todas, que ambas, estas navalhas, está na gama de preços, da Manix 2, sendo ligeiramente mais cara, apesar de tudo, e não é tão bem construída, portanto, não é só uma questão, de ser mais cara, esta Tenacious, que custa menos de metade do preço, é bastante mais bem construída, que a Benchmade, que, por exemplo, no punho, não cede, o material é G10, no lugar deste plástico, das PET-RELs, e isto, de facto, tem que ser, tem que pesar, na escolha, tem que pesar, nesta classificação final, nesta classificação, de relação, qualidade, de preço. Design, leva 4, numa escala de 1 a 5, é muito bonita, apesar de todos, os seus defeitos, acho que é bastante bem desenhada, é muito funcional, já vimos isso na ergonomia, que lhe demos 5, ainda em termos de design, uma pequena crítica, a fazer, a estas nervuras, que se encontram, no punho, da Benchmade, da Griptilian, todas as Griptilian, e que, foram pensadas, para gerar tração, para que a mão, não deslize no punho, mas que, ao transportarmos, a navalha no bolso, pelo clipe, coisa que eu raramente faço, e ao colocarmos a mão no bolso, para ir buscar, um outro objeto qualquer, a mão, a pele, ao fazer fricção, sobre estas nervuras, não magoa, mas é extremamente desagradável, coisa que não temos, por exemplo, numa Spyderco, em que habitualmente, não existem arestas vivas, que magoem, que estraguem os bolsos, etc. Utilização tática, leva 4, numa escala de 1 a 5, tal como costumo dizer, quando chego a este campo, uma navalha, é um péssimo instrumento, de defesa pessoal, qualquer instrumento, de defesa pessoal, para ser considerado bom, deve permitir, manter a distância, para o adversário, ou seja, um spray pimenta, um taser, uma arma de fogo, tudo o que exija, proximidade do adversário, será sempre uma péssima, um péssimo instrumento, de defesa pessoal, uma péssima arma de defesa pessoal, se a quiserem classificar assim. No entanto, numa situação extrema, se não houver outra possibilidade, claro que podemos usar, perfeitamente, esta Benchmade, como arma de defesa pessoal, até um palito, poderia ser usado, e não vejo nada errado com isso, tem uma lâmina com 8 centímetros, com 8,7 centímetros, é perfeitamente adequada a isso, tem bastante tração, é perfeitamente segura, a mão não escorregaria, ao fazer um movimento de perfuração. Como classificação final, leva 4, numa escala de 1 a 5, leva 4, porque todas as suas mais-valias, todos os seus pontos positivos, me fazem abstrair quase completamente, dos seus pontos negativos, que são bastantes. E só para explicar, que gosto bastante desta navalha, e que é uma das minhas favoritas, na minha coleção, apesar de todos os defeitos, alguns deles, na minha opinião graves, que tem, se ela fosse melhor construída, mesmo que fosse mais cara, levava claramente o 5, levava claramente o 5, levava claramente a classificação máxima. Como concorrência, já vimos que temos, a Spyderco Manix, como concorrência de utilitária, como concorrência de, como concorrência no campo, da utilização em água salgada, temos a Spyderco Salt, que eu não consideraria, uma concorrente direta, porque a lâmina é muito mais curta, porque toda a navalha é muito mais curta. Na minha opinião, esta Spyderco Salt, está no segmento dos canivetes mais pequenos, onde se enquadra, por exemplo, a Mini Griptilian. Só a coloco aqui, por causa da sua filosofia, de água salgada, de canivete, resistente, altamente resistente à corrosão. Ainda a nível de concorrência, já vimos aqui, a Spyderco Tenacious, que, do ponto de vista da utilização no dia-a-dia, é uma escolha muito mais acertada, já disse isso noutros vídeos, para a utilização no dia-a-dia, 90%, ou mais de 90% das pessoas, não precisa de mais nada. Temos dentro da própria Bandish Made, a 520 Presídio, e, como não poderia deixar de ser, a Spyderco Paramilitaria 2. Ambas, a Spyderco Paramilitaria 2, e a 520 Presídio, são utilitárias de gama alta, e são bastante mais caras, que esta Griptilian, que já de si, não é barata. Chegamos assim ao fim desta review, espero que tenham gostado, se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto, e lembrem-se, não se deixem apanhar. e lembrem-se,